Choques. Vambora. Tá, bora lá. Beleza, vamo lá. Foi isso. Quem começa? Quatro pra dois. Quatro pra dois. Ai, papai. Ai, não dá. Eu? Me fiz de lerdo por um tempo. Quem é o cara que tá aqui do lado meu? Você? Qual? Cara, eu sou... Da sua... Da sua... Meu irmão. Meu coelho. Tá, bota o fé. Por que, filho? Amor à vida. Pelo amor de Deus. Os caras... Os caras tão mardosos, velho. Eu vou até tomar uma água aqui. Fiquei nervoso aqui. Que isso? Amor à vida, pô. Pô, Solzoni já nasceu com cigarro. Olha lá, cara. Não. Que pecado essas coisas, né, coelho? Cara, eu vou... Cara, eu vou... Esfoca a gente, tá vendo? Os dois. Eu vou ficar em mim mesmo. Relaxa. Graças a Deus. Vocês precisam ter mais amor à vida. Esse cara é meio complicado, pô. Três de quinta, cara. O que que tem nisso daqui? Interessante. Você sabe o que que essa coisa na sua frente faz, né? Ela inverte a arma, né? A bala. Isso. Isso aí. E aí agora, ó... É... Chifre trocado não dói. É isso mesmo. Cinquenta-cinquenta, fuja. Cinquenta-cinquenta? Maravilha. Maravilha. Não, cara, cara. Tu sabe que que dói o Corey? Ah, não, mano. kindrico nessa cara. Isso que dói, hein? Nossa carasó, mas daí, né, bate a pulmeta aqui. Aí? Que isso, os caras tão nervosos. Vai ser minha primeira vez fumando. Não, é assim que começa com ele. Não faça isso. Mas faz bem, você falou. Só amanhã vai ter vergonha de você. Ela vai chorar no banho? Vai. E aí? Lembra o que eu fiz agora, viu? Não, eu não fiz nada. Vamos redistribuir, né, Fuji? Eu não fiz nada! Deixa eu fumar aqui pra ficar suave. Galerinha, deixa eu fumar pela primeira vez na minha vida. Vamos ver aqui. Ih, rapaz. Que loucura. O Fuji quer fumar. Se você der um tiro no core, vai ficar dois burros com você. 화�ada. Ficou o cara argumentando. Ficou o melhor. 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 Nem eu tem como argumentar alguma coisa. Ai eu aceito destino. Pelo jones, pelo hore. Cara, eu até esqueci o quanto eu falo. Ah, que fofo. Primeira vez que eu fumei, gente. É assim que eu começo o câncer, mano. É que eu vou falar, não. Cara, na moral, nem sei o que eu tô fazendo na minha vida, mas eu acho que você vai tomar uma bala. Não é que eu tomei mesmo, velho. Eu não faço ideia de fãs que você tem agora. Cara, eu vou atirar em mim mesmo, foda-se. Ai, que sortudo. Ai, graças a Deus. Eu tinha me perdido na conta, na moral. Eu também, mano. Olha. Muito bem, vamos ver aqui. Quantas? Ih, eu morri a rapaziadinha. Agora é interessante. Ok, ok. Ah, rapazes, alguém me consegue um cigarro? Ninguém tem cigarro. Ninguém tem cigarro. Acabou os fumantes da mesa. Tá. Não, não. Não olha aqui, Suzane. Pega do Fuji, coisa. Tá. Eu vou pegar o seguinte. Eu sou pobre. Você vai pegar o quê? Não, na verdade é o seguinte. Eu acho que você... Ah! Eu acho que você, coelho, não tá precisando muito isso daqui. Deixa eu tirar da sua mão aqui. Olha isso. Pode quebrar, né? Pode quebrar. Perigoso, perigoso. Vou até serrar aqui pra você. Olha isso. Coelho, faz um favor. Solta o fogo de artifício ali, tá? Mas não olha porque eu não deu como... Oxe! Olha, cara, estragou tudo. Ui! Ó, quer ver como a vida é triste pra mim? Olha isso, ó. Eu não tenho muito o que fazer. Eu vou serrar e vou tentar. Mas olha como a vida é. E aí? Quem quer? Eu não quero. Quem quer? Vai ficar ruim, ó. Ó, ó, como... Ah, foi! Ah, os dois boots! Tirou os sozones, caralho! Nice! Está vendo, né? Caralho! Oi, sozones, bem-vindo ao além! É isso, porra! Oi, tudo bom? Tudo bom? Aqui que... Entraram na sua mente que eu vi ali entraram, e os garotos tem flex na minha cabeça. Eu quero dar um tiro em mim. Não, 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 eu quero dar um tiro em mim. Temos um novo Gabriel, e eu não consigo ver o que vocês têm de mim. O que você tem? Tá terreijo! É a primeira vez na vida que você viu a visão de Daltônico, né? É, mano. Poxa, esse mundo aqui... Fuge! Fuge! Ah, pra que isso, Fuge? Para que o quê, mano? Paca um fone do bado, faz um pix também! Olha, que doente esse menino! Pega a minha lupa, Fuge! Não, eu fiz bosta! Não, não, não. Se for ver... Eu não sei. Eu fiz bosta, na verdade. Eu fiz bosta. Eu fiz bosta, bosta, mano. Vai tomar no cu, caralho. Eu não, mano. Ah, não, velho. Ah, vai se fuder. Não, na moral, vou ligar aqui. Ai, não é que os burros realmente... Eu não vi o começo? Meu Deus do céu. Nossa. Ai, 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 ai. Ai, 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 um ninja butterfly. Olha a boca. Ai, ai, ai. Era pra te matar, cara! Que inferno, mano! Caralho, como é ruim ser limitado, véi. Dava pra você ter se salvado usando as duas biritas e dando o último tiro aí, é trocar tudo, pô. Ah! Eu falei que eu sou limitado, mano? Peraí, peraí, calma, calma. Ele vai vencer. De repente o coelho também é limitado. Não, 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 ó. Eu vou, só que eu não tenho muito o que fazer, então eu vou atirar agora e eu vou dar só dois de dano. Hã? Ele tá com um de vida com ele. Ele tá com um? Não, ele tá com dois de vida. Tá com um agora. Dois, ó. Eu venci? Eu acho que ele tá com um, agora ele tá com um. Ah, agora ele tá com um. É, mas eu dei o meu melhor, rapaziada. Espero que vocês entendam. Agora cada um está com uma vida, mas coelho tem um cigarro para fumar. Mas ele vai jogar primeiro. Ele vai jogar primeiro. Não, não. Por favor, fuja. Por favor, fuja. Cala a boca que eu tenho que pensar. Calma. Calma. Vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Aí eu vou usar droga. Eu vou pegar isso aqui. Ele podia ter roubado o meu cigarro. Podia, né mano? Mas na verdade, coelho. Não. Ele vai fazer o serviço completo. Atira na sua cabeça, fuja. Atira na sua cabeça. Se você me ama... Coelho. Não. O maior limitado de todos ganhou. O maior limitado de todos ganhou. Não. 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 Primeira vitória, fuja. Primeira vitória, moleque. Vamos embora. Vamos embora, caralho. Ai, cortamos. Ai. Que delicinha. Opa, cê vidas. Rapaz. Rapaz. Agora o bagulho vai ser doido. Vamos, vamos. Televisor, Game Boy. Lupa. E Serra. Nossa, tô bem, tá? Tô bem. Caralho. Mano, tô com Paraguai aqui, velho. Tá maluco o celular e cigarro. Nossa. Papai. Vai ser difícil. Ó, vamos começar então vendo aqui. Corey, lembre-se que nós somos a geração FNAF. FNAF nos Unidos. Não vem com essa não. Não vem com essa não. Não vem com essa não. Hum. Ai. Olha. Iiiiis. Tudo bem, pode pegar. Eu te empresto de muito bom grau. Quem foi que me matou mesmo da última vez? Ou foi o Zones? Foi o Fuji? Não, foi o Zones. Sem vergonha, jogando pra mim. É verdade. Foi que cê caiu na palaveia dele. Você merece uma pia, pelo menos. Ah, não. Uma pia, pelo menos. Um. Ai. Ahn... 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 Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ahn... Ahn... Cara, só porque você me dedurou pro Coelho, você vai tomar um tiro. Não vou. Você vai aprender a parar de dedo duro. Ah, cara, não é possível. Não, não, ó. Pera. Não é possível. Pera. Vai, na própria cara. Vai, na própria cara. Não é possível. Ai, Júlio, eu gosto do que derente. Pera. 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 Como você vai tomar uma? Pera. Ma puta! Ya. Pera. Pera. Ahn... Ai, coisa bobo. Ah, não vou tomar do Solzones caralho. Não, meu amigão. Eu vou tomar de mim mesmo. Ahn... Mas eu contei. Heheheh. Ai, o Quarry transformou uma, agora que eu lembrei. Ai, bosta. Eu esqueci, eu esqueci. Acho que o ilimitado sou eu, gurizada. Perdoa. Cara, minha mesa realmente tá parecendo um camelô do Paraguai, mano. Cheio de cigarro e celular, véi. Que porra é essa, mano? Ô cara, mas eu não tenho... Nossa, véi. Calma, cara. Fuma um cigarro aí, fica de boa. Calma, calma, calma. Tô em paz. Ó, vamo lá. Vamo dar uma bebida aqui, hein. O que que temos aqui? Ó, boa. Agora a gente encerra. Não é possível. Quer ver que vai ser outro azul? Não, não é possível, Corey. Qual o nome do terceiro FNAF? O três? Errou. É bom ali. Eu quero continuar meu camelô. Eu tô precisando, eu tô precisando de saúde, faz isso não. Tá precisando de saúde, é? É, cara. Coisa boa. Vai se tratar. Pela puta, cara. Pela puta, né? Ele tá com cinco de vida, cara. Peraí, tomar um negocinho aqui. Meu Deus. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O brabo. Vamo lá. Três, quatro. Três, quatro. Pô, agora que eu tô com item bom, ajuda, velho. Deixa eu recuperar a cagada do coelho aqui pra mim. Por favor, jogo. Não é nada pessoal, viu? Ah, vamo lá. Putz. Vamo arriscar. Ai, eu não, 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 eu não. Mano, o Kid tá com muita vida. É, verdade. Mas você me deu aquele tiro lá, velho. Oi. Oi. Cara, me dá esse cigarro, pelo amor de Deus. O Fudge já ganhou uma. É o seguinte. Primeiramente, boa noite. Segundamente, Fudge, você não vai jogar. Ah, não. Tá muito saidinho, sabe? Ah, não, eu só amostradinho. Não tô gostando das suas atitudes. Segundamente, Neymar, me ajuda, Neymar. Vou tomar meu cafezinho enquanto isso. Tipo, quando ele fala, a quarta bala é a quarta partida do jogo quando você ligou ou é a quarta desde a primeira? É a quarta desde a primeira. Ah, tá. Pois é, eu segui essa lógica antes e me fudi. Ah, não, então é a quarta do que tem restante. É, pode ser. Tá. 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 Então tá. Vamos arriscar? Tá. 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 Fuji, você acha que isso aqui é... Isso aqui é uma bala ou um presente misterioso, Fuji? Eu quero uma bala. Eu te abençoe. Então, rapaziada, é o seguinte... É, o coelho tá aqui, né? Ó, a gente tem que ir sem pensar que alguém já ganhou, né? E não deixar essa pessoa ganhar aí. Então, agora, o que que eu vou fazer? Ai, ai... Eu vou roubar... O que que eu roubo? Pô, nossa, mas... Olha o quanto do celular. Eu falei que eu tenho um camelô aqui, mano. O que você quer é qual? Ó, tem Samsung, iPhone e Nokia, velho. Hoje tá aparecendo o fratório ali, cara. Mano, licença, eu preciso me acalmar. Mas agora... Não vai dar boa, né? Eu deveria só ter trocado a bala. Mas, Fuji... O quê? Como você já ganhou uma... Hã? Você vai tomar. Ai, vagabunda! E o cara me pulou ainda, eu tô com uma vida, mano! Que delícia! Odeio todos, velho. Tá. Nunca tentei, né? Vamos tentar pela primeira vez. Uuuu! Bom, agora vamos fazer o seguinte aqui. Meu Deus. E aí? O que que será de boa? E aí que está na minha mão a vida de Fujinuma. Ih, Fuji. O coelho tá com vida pra caralho, mano. Gêmeo Fuji. Fuji, você é um traíra, um crápula, um cretino. Não convida a nós pra assistir Dragon Ball. É verdade. Tem todos os motivos pra morrer agora. Eu não tenho, cara. O coelho tá com mais vida. Mas você ganhou, já. Fujinuma. Vamos lá. Se essa bala for verdadeira... Se essa bala for verdadeira... Vai acontecer um negócio legal agora. Nãããão! Uou! Que delícia. Matarei todos, eu me vingarei. Ver Fuji morrer é uma dádiva. Cara, eu vou, eu vou, minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou... Ó, ele é esperto, eu sou burro, você pode ganhar. Esse argumento não fez mais tanto sentido da última vez. Ah, mentinha! Eu não quero mais nesse argumento. Eu não quero mais nesse argumento dos burros, não. Ah, é? Você é inteligente, Coelho. Esqueça tudo o que seus professores e seus pais disseram sobre você. Eu sou burro, eu fiz escola pública. O que que temos aqui? Então, ó, seguinte, eu vou deixar as coisas mais eletrizante. Cordas, não é nada pessoal não, tá? Tá bom. Eu quero deixar as coisas mais legais, ó. Agora tá todo mundo aí com dois. Você não! Sem vergonha! Eu não sei contar. Eu só sei ver figura. São duas figuras. Eu não sei ver figura, então. Vou ter que perguntar pro chat de PT. Eu estou interpretando mal as gravuras. Eu nem lembro mais quantas munição tem. Ô, Coelho. Se essa bala for verdadeira, vamos prever o futuro. Se a bala for verdadeira, significa que você sofre pela sua ex. Que horror! Ele superou! Ele superou! Você superou! Obrigado! A gente desta vez, mostra! Neymar? Mano, o Neymar foi... Nossa! Beleza. Gloob Gloob! Hã? Ok. Olha... Olha... Meu Deus! Gloob Gloob! Não é possível! Hã? 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 Coelho, é só pra equalizar. Não tem um grau de pessoalidade nisso. Hã? É que nem Marta tinha me dito que essa bala era de verdade. Ah, tá. Ó... O que vocês acham? Vamos girar. Certo. Pô, obrigado. E agora... Cara, eu vou ser sincero. Eu não lembro quantas balas azuis. Eu também não. Mas, Corey... Se tiver uma bala aqui, você beijou o Golden Fred na vida real. Não beijei. Ah, ele não beijou. Ele não beijou. O homem sabe quando ele beija alguém, Coelho. Eu sabia o que que tinha aí. Aliás... Sem... Não, eu sempre! Sem um grau de pessoalidade, Coelho. Eu sempre! Ah, de boa, né? E você ainda tá com mais vida. Nossa, eu virei o ladrão mesquinho. Ladrão mesquinho. Um, dois, quatro... Ok. Bom, primeiro eu vou ligar pro meu Neymar. Vai, Neymar! Tu gosta de bater? Vai, Neymas. Tu gosta de bater, né, Neymar? Você gosta, né, Neymar? É a terceira bala. O que será que tem a terceira bala, Corey? Peraí, então. Vamos fazer o seguinte. Iiiiih! Iiiih! Coelho, manda aqui. Olha! E agora? E agora que nós vamos deixar tudo igual, né? OU, TUÉ! O cara morre gritando, matouê, velho! Que porra é essa? E você, Corey? Você quer que eu atire em você ou não sou o Zones? OU, TUÉ! É uma coisa que eu poderia te dar, além de eu ter mostrado a verdade que você superou sua dor do passado, olha aqui nesta mesa. Agora deixa eu te fazer uma per... Foda-se. Pergunta, Solzones! Pergunta! Não, eu ia perguntar quem tomou suas dores com relação ao Dragon Ball, agora foda-se. Você deu um outro tiro na minha cabeça! Eu e o Fuji vamos assistir Dragon Ball sem você. Ele não quer assistir o segundo episódio comigo, tá? Então a gente vai ver! Otário! Você não me contou isso com ele! Você é o real vilão aqui! Você ficou atirando na minha boca! E você gostou! Oh, Corey! Oh! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Adeus, família! Foi uma honra conhecer! Eu não tivo que fazer! Agora só sobrou Empty Shells! Ai meu Deus! E agora, será que eu falei a verdade ou será que eu... Coelho! Rouba uma adrenalina do Solzones! Calma! Isso não é uma adrenalina! Isso é um... Um rouba coisas! Eu... Na verdade é uma adrenalina que rouba coisas! Pois é, mano! Eu ia falar pra esse drogar! Agora eu vou inverter... Será? Puta! Que ódio! Você comeu minha mente, cara! Pode! Pode! Tá tudo bem! Eu sou burro, não é? Eu sou burro, não é? Um! Ganhei minha primeira! Tentei convencer ele pra atirar na própria cabeça! Um de vida! Vocês deixaram o coelho ganhar! Não! Cara, fiquei tensa! Minha mãe vai ficar envergonhada! Ai oitema aqui! Ai! Ok! Uma vitória pro Fuji e uma vitória pro Coelho! Essa aqui é a rodada dos burros! Se fuderam, gente! Ah, Neymar! Para! Eu não quero ficar te ligando, Neymar! Ah, eu quero ligar pra caralho! Os caras tão na feira do rolo mesmo! Quase celular usado ali! Ok! Ah, beleza! Por que que não pode ser eu, se eu era depois do Coelho? Ah, que trocou... Alguém trocou a ordem, lembra? Porra, Coelho! Alguém inverteu a ordem! Igual o Uno! Ele viu! É, ele viu! Ele viu! Ele sabe de como está visto! Esse é mudar a ordem! O... O motor branquinho! Você vai com ele! Agora vai pra mim! Boa! Deus abençoe você, viu? Deus abençoe a América! Cara, eu acho que você... Eu acho que você não vai aumentar a sua vida a máxima! É! Você não aumenta a máxima! Ah, eu achei que... Ah, pelo amor de Deus, mano! Eu tenho que me fuder então, mano! Eu posso me fuder, velho! Oooo! Quem você vai atirar? Ui! Você me deu spoiler do jogo! Eu não gostei! Tá fazendo só mais nada! Dá backseat aí, vai! Meu Deus! Por que você fez isso com ele? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Eu não tinha... Eu não lembrava quantas as vezes tu... Eu tenho burro, gente! Vocês esqueceram? Ah, vocês têm burro? Eu tenho! Eu nasci com burro! E sabe por que você tem muito burro, cara? Por quê? Porque você... Você ia me roubar, né? Olha... Na verdade, não! Na verdade, eu vou roubar o cigarro! Vem um cigarro aí, cara! Só um crivo! Oh, tranquilo! Obrigado! É que eu tenho que dar um tiro no otário aqui! Olha! Oh, te dei o cigarrinho, hein! Coelho! Na mão ou no pé, coelho? Na pé! Tudo que vai, volta! Não! Ai! E volta em dobro, rapaz! Com juros! É a lei da vida! Oh... Oh, Fuji! Oh! Então, meu querido! Você sabe, né? Nós ali no burro, trocando tiro... Tô ligado, mano! Tô ligado, mano! A vingança contra os burros! Cigarrinho, hein! Nossa senhora, mano! Nossa senhora, mano! Nossa, eu posso roubar 15 milhões de coisa agora! Coisa boa! Cara, o Neymar vai me ouvir e vai ligar a noite inteira, véi! Meu Deus! Caramba! Esse zap tá ocupado, hein! Deu quatro paus! Salve, menino Ney! Eu não sei... Eu não... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei quanto é... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Ai... 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 Que relação maravilhosa! Corta isso, Fuji! Corta esse cano e vai na sua... Puta merda! Hmm... Olha! Uh... 50 a 50! É o cois... Oh! Nossa! Uuuuh! 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 A vida passou na frente do coelho, assim ó... Cara! Ele inverteu, Fuji! Oi? Ele inverteu? Eu inverti! Falou no barco, eu de novo! Fala noite muito louca! Nossa, eu nem sei o que isso significa! Ele me falou... Deixa eu ligar de novo! O que ele falou? Ele falou umas paradas nada a ver aqui, não entendi nada! Cadê? Ninguém tem uma faquinha aí, né? Ô gente! Faca? Eu queria cortar esse cano! Que cano? Bom... Ah! Só porque mandou essa! Ai, caralho! 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 O foco virou você! Antes era eu! O que que é 50? Mano, é a quinta! Uuuuh! E sete é a quinta bala! Mas das que tem ainda a restante, tá? Tá! Não, é desde a primeira, viu? É, eu acho que é desde a primeira! É desde a primeira! É desde a primeira! Não, é desde a primeira! Porque eu recebi a mesma cal! Hum... Senhores, primeiramente, coelho, você me atirou, você não tem o direito de fumar! Não, porque eu não fumei, eu nem lembrei que eu tinha Singarum! Singarum! Eu tô com um problema de olhos aqui, você pode me emprestar essa louca? Ai, que brilho! Vamos ver se você tá com um grau aí, bão! Não vai precisar usar, né? Ô, Corey! Oi! Esse menino na minha frente aqui, ele tá te incomodando? Cara, ele tá, mano! O que que eu fiz? Eu não fiz nada! Ele não vê Dragon Ball com os outros! Ah, eu vejo sim! Eu vejo com o coelho! Como assim, não vejo com os outros? Vamos pular isso aqui, né, família? Dragon Ball. Mita! Decisão errada, detetive! Ah, não... Do Zembo? Não, só que eu não fude, tá tudo bem! Em mim! De novo? Ah, não, deixa eu devolver isso aqui rapidinho! Remorva! Agora? Vai lá! Ai! Deus te amava de sonho, Corey! Deus te elimine! Cara... Vamos acabar com esse ciclo de ódio, vai! Vamos pra próxima! Vamos! Oh, Deus te abençoou! Cara, o pior é que... Sabe qual que é o pior de tudo? Na minha cabeça... Era uma vazia agora! Eu ia dar um tiro em mim! Ainda bem que eu não tenho tiro em mim! Ainda bem que eu não tenho tiro em mim! Ainda bem que eu não tenho tiro em mim! Ai! Nossa! Ai deu ruim em família! Tá! Beleza, vamo fumar pra acalmar as ideias! E agora a gente vai pegar essa lupa ali! Vamo dar uma olhada no que tem! Pera, você quebrou duas. Não, não, uma só. Vamos trocar isso daqui. Vamos pegar esta faquinha aqui. Vamos... Meu Deus do céu. Esse cigarrinho. Com licença, rapaziada. E é o seguinte. Souzones. Você quer dar algum argumento aí? Eu queria. Não ligo. Eu sou calculista. É um obvio. Que blinder mesmo. Eu queria, mas não vou. Hum, interessante. Eu sou limitado. Não tome. Ai, cordas. Calma, corda. Nossa hora vai chegar. Calma. Calma, eu vou. Pera aí que eu vou me acalmar aqui um pouquinho. Isso. Vou tomar um cigarro, fica suave. Vou filmar aqui o negocinho, né? Pra ficar mais pada as ideias. O coelho usou tanto item que eu nem vi se eu tomei. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô um pouco com sede, mano. Um pouquinho com sede aqui. Me dá aqui, fugir rapidinho. O outro também tinha, viu? É, ali é um que você fez isso com isso. Não, eu vou pegar. O meu tava batizado. Eu ia te ajudar, Corey. Eu ia te ajudar, mas é o cara... Eu te ajudando. Eu te deixei com esse item. Meu Deus. Pô, se passa e me ajudou, Corey. Nossa, o cara tá... Agora o cara tá com a ótica inteira ali. Você tá tão fodido. Nossa, não. O papai do céu vai me ajudar agora. Papai do céu, eu nunca te pedi nada. E vai continuar sem pedir que você vai morrer. Eu vou morrer. Tá. Por onde eu começo? Alguém tem cigarro? Corta esse bagulho aí. Ninguém tem cigarro, não. Você tem, né, coelho? Olha isso, que maldito. Falava que dava câncer. Ai, esses papinhos. Tá. Vamos ver. Plau. Olha ele serrando aí, ó. Você acha que eu vou serrar, meu mano? Eu vou mesmo. Fuge ele. Ele tá pedindo. Ele gosta. Eu não tô, eu não gosto. Eu não gosto, não. Tá achando que eu sou o Kurt Cobain? Fuge. Diga suas últimas palavras. Bata o coelho, por favor. Tá bom. Ah, não. Infelizmente eu vou me atender o pedido. Eu falei que era o último desejo. Vamos lá. Falei que eram as últimas palavras, não foi nem o último desejo. Puta, caguei tudo. Caguei no momento. Pô, beleza. Vamos nessa. Vamos nessa, maluco. Ah, pô, não dá pra eu fazer nada aqui, tá ligado? Tipo, ó. Fuge. Hum. Quem? Escolhe um deles. Corey. Corey? Ó, o Fuji, ele traiu você. O Corey, ele tá com mais vidas. Não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada. Eu já estou sendo muito engraçado. Acabou, arrancou as vidas todas. Não fiz nada de ser com ele o jogo inteiro. O Corey está com mais vidas. Solzones. Capaz que não, né? O filho de uma puta. Capaz que não, né? O demônio. Você vai me matar na próxima? Você acha que eu não vou acabar com você também? Fuge. É do origem. Ó, posso te dar uma cal? Ah. Essa bala aí é vazia. Você não tá me enganando, né? Não. Atira nele então, Paterson. Não estou te enganando. Ah, você não me enganou. Trégua, trégua. Corta esse cani e dá um tiro na cabeça dele. Essa eu já não sei o que é. O Neymar não me falou tanto. Ai, ai. Eu tenho um novo companheiro de Dragon Ball. E é o Solzones. Eu sabia que ela ia ser o otário. Não, meu otário. Não. Não. Vaziada. O que que aconteceu nessa vez? Não. Você percebeu a traição vindo, Corey? Então, mano. Não existe traição quando a pessoa é um pau na sua mão, Coelho. Você merece. Você tá indo atrás de quem é menos afortunado. Pode pegar, Corey. Pode pegar. Posso pegar? Pode, pode. Então, agora eu tô com a vida de vocês três na minha mão. Aham. Leva aquele cara que é o mais otário de todos. Que é o mais traíra. Esse tá bem na sua frente. Esse são argumentos. Tá. Primeiramente. Coelho tá indo atrás de quem tem menos vida. Covarde. Ele tá traindo o Fuji. Tá assistindo os bagulhos sem o Fuji. O que ele tá traindo é você. Você acabou de trair o Corey. Falou mal do episódio do Dragon Ball. Pois é. Ó, é o seguinte. Defenda esse coelho. Ele vai me matar na próxima. Você não precisa me matar, entendeu? A não ser que você mate ele. Não, calma aí. Tá sobrando pra mim. Não, não. Mata o coelho, velho. Não, eu tava falando do Solzones. O Solzones vai me matar na próxima. Cara, esse argumento eu não entendi nada. Desculpa. Eu me perdi. Consegue repetir? Você pode matar o Fuji ou o Solzones? O Solzones vai me matar. Ah, então se você matar o Fuji, o Solzones me mata, fica você e ele. Não, mata o coelho. Coelho, ele se paga... Por que eu poderia matar o coelho? Porque ele se paga de burro, mas na verdade ele é muito inteligente. Mentiroso. Eu tenho mil horas de coelho. Eu não faço, burro. Uuuh, eu não tenho 15 mil horas de contexto. Deu três, é o Fuji. Nããããã! Ai, ai. Olha o que eu falei que ia acontecer agora. Cara. Pior que eu não tenho como matar o coelho. Não tem como matar, não tem... Eu sei, eu sei. Mano, eu esqueci o que tá aqui no tambor, velho. Vai ter que gastar a lupinha. Não, eu não vou gastar a lupinha. Vou fazer o seguinte, vou jogar pra Deus com a cerveja. Vamos ver. Tá bom. Beleza. Tchau, coelho. Ai. Uuuuuhhhh. Ai do céu, é bom demais. Focumeiinho, tremeu na base? Ai meu Deus, o que que eu faço aqui? É, vou ter que fazer isso só, Cory. Só porque você fez isso. Vai! Marduz? Meu Deus... Nossa senhora, eu tô puta! Puta, meu Deus! Eu também, vou focar nele então. Vou focar no coelho então. Não, não, eu tô péssimo. Sete. Tá. Hummm. Nossa, o coelho tem bastante opção. Eu tenho muitas opções aqui. Pô, complicou pra nós um pouco, mas vamos lá. Neymar, quero um pobre Neymar. Eu não gosto de Neymar, o Neymar é um safado. Ok. O, 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 meu amigo Sousa. Fica à vontade, pode pegar. Vou ver o que que tem aqui, tá, rapidinho? Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Aqui é dos guris. Hummm, os guris do Grêmio? Os guris do Grêmio. Se quiser pode pegar minha também, eu sou muito seu amigo. Então vamos lá, vamos fazer um negócio legal aqui então pra nós. É o seguinte, eu tenho uma... De novo. Você não atiraria na pessoa que te ajudou com dois itens, né? Não sei, o que você acha com ele? Eu acho que não. Não, pode atirar em mim, ele merece viver. Por quê? Porque ele merece, ele é uma boa pessoa, eu não sou... Eu sou uma boa pessoa. Eu sou traidor. Eu sou traidor. Eu sou uma boa pessoa. Você ouviu na boca dele. Ele se assumiu ser traidor e você matou um inocente. Eu não vou fazer isso não. Você vai matar outro inocente. Meu Deus. Corey. Ele tá assustador, rapaziada. Eu não faço nada que nem alguém. Isso não foi inteligente, Corey? Foi. Foi. Eu sei que foi. Na verdade, foi muito. Agora vamos ver se... Você vai sentir uma lupa e o dobro dano, cara. Então. Não vai adiantar. Parabéns. Não vai adiantar, não tem o que fazer. Agora. É agora. Meu Deus. Não, mas tá suave. Tá suave. É, é. Eu não tô torcendo pra ninguém, eu quero que os dois se fodam. Não, não corta. Eu quero que os dois peguem a espincaira da mesma hora. Não, não corta. E joga uma bala de férias. Não. Mano, nem sei o que aconteceu ali. Eu não sei que bala é essa. Meu Deus. Nossa. Eu não lembro mais. Eu vou garantir a minha sobrevivência. Eu vi que foi uma de cada ali. Ai, meu Deus. Ele pode tudo. A pisca. Não. Ai. Ele pulou a minha vez. Adeus. Bom. É isso? Eu não lembro. Adeus. Yeah! Que inferno, cara! Que inferno! Nossa, como forte! O melhor de tudo foi ele voltando pra mesa e caindo de novo. Ok. O melhor de tudo foi eu que disse isso ainda é essa sozinha de fazer agora. Isso aconteceu.